Música Nessa edição do Jornal Univates, concurso literário abre as portas para novos talentos, jovens criam o desafio do bem, o jogo da baleia branca, e ainda a preparação do lajadense para as quartas de final. Isso e muito mais a partir de agora, o Jornal Univates segundo edição está começando. Boa noite. Para aumentar a segurança contra fraudes e cópias ilícitas na Carteira Nacional de Habilitação, o Denatran apresentou hoje o funcionamento da nova tecnologia QR Code. Cerca de 300 mil carteiras já foram emitidas com o novo modelo desde o dia 1º de maio. O modelo antigo, sem código de barras bidimensional e dados criptografados, vai ser substituído gradualmente, à medida que os motoristas forem renovando suas habilitações, que tem validade de 5 anos. Falamos agora de educação. Cerca de 1 milhão de candidatos já se inscreveram para a próxima edição do Exame Nacional de Ensino Médio. Até às 11h40min de hoje, o sistema foi aberto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, às 8h da segunda-feira. As inscrições podem ser feitas até às 23h59min do dia 19 de maio, exclusivamente pelo site enem.inep.gov.br. A expectativa é que 7 milhões de candidatos façam as provas nesse ano. A Academia Literária do Vale do Taquari lança hoje o 6º Concurso Literário Novos Talentos, Escritos e Escritores. A solenidade vai ser no auditório do Pórtico do Parque Histórico. No meio da Prefeitura de Lajado, a competição é feita a cada dois anos, desde 2007. Apoiar novos escritores, incentivar o hábito de escrever e estimular a leitura. O 6º Concurso Literário Novos Talentos Escritos e Escritores dá oportunidade para quem precisa apenas de uma chance para mostrar o talento. Há muita gente que escreve, mas por dificuldades financeiras, por outros problemas, não consegue publicar. Assim, o concurso visa motivar estes a enviarem seus textos para depois ser publicados num livro que será resultante do concurso. As inscrições iniciam hoje e seguem até 28 de julho. Podem participar pessoas nascidas do Vale do Taquari ou que moram ou trabalham na região. Este ano, o concurso traz novidades. São cinco categorias, na verdade, que é crônicas, crônicas históricas, contos, literatura infantil juvenil e poesia. Nessas categorias, as pessoas podem enviar quantos textos quiserem, mas salienta-se que ser premiados, apenas um deles irá para o livro. E este ano, a academia resolveu, inspirados em dois jovens escritores, que é a Giovana de Estrela e o Gabriel, aqui de Lajeado, criar uma categoria para crianças de 6 a 13 anos. As crianças devem escrever histórias infantis. Na última edição, por ser nacional, o concurso contou com 508 textos. Este ano, ele volta a ser regional. A expectativa é ter cerca de 150 inscritos. Os quatro melhores de cada categoria vão ser publicados em livro lançados pela Livat no mês de dezembro. Tem muita gente que escreve e nunca revelou o seu talento. Uma das nossas amigas diz que ela é uma escritora de gaveta. Então, os escritores de gaveta são aqueles que escrevem, mas não publicam. Então, abram suas gavetas e tragam esse material para a Academia Literária, que com certeza vamos fazer um belo evento. Para a avaliação, é uma comissão formada por três pessoas fora da academia, professores de português ou pessoas de conhecimento na área, para que a avaliação seja bastante rigorosa. Então, a avaliação é isenta da academia. E não podem participar do concurso acadêmicos ou seus familiares. A gente não permite. A Univates abre a possibilidade de interessados se inscreverem para o Projeto I e para o Idiomas, cursos de língua estrangeira oferecidos aqui pela instituição. O primeiro é destinado a pessoas com algum vínculo com a Univates. O segundo é direcionado à comunidade em geral. A prova de nivelamento do Projeto I vai ser realizada na tarde do dia 25 de maio. As inscrições devem ser realizadas pelo site univates.br barra sistemas barra inscrições, até as 10 horas da data da prova. Para o Idiomas, os interessados devem se inscrever para a prova de nivelamento até o meio-dia do dia 1º de junho, pelo e-mail idiomas.univates.br. E no próximo bloco tem matéria sobre o jogo do bem, o baleia branca. Em seguida, a gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do JU. O jogo Baleia Azul tem tirado várias noites de sono dos pais. O desafio refere-se a um suposto fenômeno surgido em uma rede social russa, ligado ao aumento de suicídios de adolescentes. O termo Baleia Azul refere-se ao fenômeno de baleias encalhadas, supostamente suicidas. Todo jogo é baseado na relação dos jogadores e dos curadores, aqueles que administram as etapas. O jogo envolve cerca de 50 desafios que vão de automutilação até o suicídio. Por isso, os pais devem ter atenção aos filhos. Revoltados com o mal que o jogo Baleia Azul tem causado, jovens do centro Lenira Maria Miller Klein, do Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Islã, decidiram, junto com a professora, criar um desafio do bem, os 50 desafios da baleia branca dos Guardiões da Paz. Quando a gente começou a fazer, era o jogo da baleia azul, a prof pediu pra gente vir pesquisando, pra ver no fim o que dava. Daí, o jogo da baleia azul era 50 desafios. Começava com músicas tristes, filmes de terror, e o final é tirar a sua própria vida. Com isso, a prof, uns dias depois, achou um desafio da baleia rosa no Facebook, que é pra ser contra a baleia azul. Daí, ela veio com a ideia pra nós fazer o jogo da baleia branca pras turvas da manhã. Baleia azul. Um jogo macabro que tem tirado as noites de sono de vários pais. Por isso, na Islã surgiu a baleia branca, uma iniciativa que reúne 50 desafios do bem, projeto que nasceu dos alunos. A gente fez uma conversa e eles exporam o que eles trouxeram, na verdade, dos 50 desafios, eles trouxeram o que estava acontecendo, e até casos assim que eles achavam, por colegas estarem mais quietos, vieram até com marcas nos braços, né? E a gente conversando sobre isso, e eles acharam bem legal deles, como eles saberem, passar isso pros outros colegas e pros outros amigos deles. A iniciativa vem pra combater a baleia azul. Pra que as pessoas sejam mais felizes e não joguem esse jogo, porque esse jogo traz coisas muito ruins pra vida dos outros. O desafio do bem, chamado Baleia Branca dos Guardiões da Paz, promove ações para favorecer a formação de crianças e adolescentes conscientes, líderes e protagonistas da paz. Além dos desafios positivos, outras ações vão ser feitas. Já fizemos o cartaz, vamos fazer as camisetas com a baleia branca desenhada e o símbolo dos Guardiões da Paz, na baleia. Nós vamos ser os curadores. Vamos fazer esses 50 desafios, vamos fazer um a cada semana, um a cada dia. E mandaremos para a turma A da manhã, a turma A da tarde e a turma B da manhã. Os desafios que geram solidariedade, carinho, amor ao próximo e a si mesmo vão ser divulgados nas redes sociais. A gente quer disseminar esse jogo, não só aqui dentro da Islã, mas também para as outras escolas, e as pessoas tendo acesso, vai ficar bem fácil, porque vai estar lá dentro da página da Islã, o pessoal que está curtindo, vai poder participar. E assim, um dos desafios até, vai ser bem legal, a gente poder convidar outros colegas e amigos de fora, de outras escolas. E dentro aqui do município de Lajeado, a gente realmente levar o bem. Combater o mal com o bem, seja em um abraço ou gritando para todos ouvirem. Que bacana, parabéns à Islã pela iniciativa. Em estrela, a limpeza de terrenos baldios agora pode ser feita pela Prefeitura sem a necessidade de notificar o proprietário. A proposta foi aprovada na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. A matéria é de autoria do vereador Hernani de Castro, do PMDB. A regra vigente faz parte do Código de Posturas e determina a notificação prévia. Com isso, caso o proprietário não tenha feito a roçada da propriedade em 30 dias, o município tem autonomia para fazer. Vale lembrar que os custos são cobrados do dono do imóvel. Continuamos falando sobre a Câmara de Vereadores, mas agora sobre Lajeado. A vereadora Mariela Portes, do PSDB, revelou números preocupantes relacionados ao número de atestados apresentados por servidores públicos municipais. Segundo o levantamento, em outubro de 2016, foram 267 afastamentos médicos. Em março, num universo de aproximadamente 2 mil servidores, cerca de 330 solicitaram licença médica, o que apresenta cerca de 20% do quadro funcional. E a seguir, tem previsão do tempo, a gente já volta. voltamos com o terceiro bloco do J.U. Após a Prefeitura de Lajeado e o Corpo de Bombeiros do município terem firmado parceria para a construção de um quartel próprio, na sexta-feira, engenheiros e arquitetos da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, a CEPLAN, ouviram as demandas dos bombeiros para dar início à elaboração do projeto do prédio. Segundo a corporação, o maior problema é a falta de espaço físico para fazer o trabalho, envolvendo os projetos da área de prevenção em centros. O Corpo de Bombeiros de Lajeado é responsável pela fiscalização e aprovação de 11 mil projetos nessa área, atendendo 25 municípios. Para promover a qualificação dos microempreendedores individuais, os MEIs, o SEBRA iniciou ontem a Semana do MEI em todo o Estado. A programação inclui a distribuição de cadernos e controle da empresa, materiais de orientação, além de palestras e oficinas presenciais e pela internet. A modalidade tem mais de 8.700 inscritos na região. Maior cidade do vale, Lajeado concentra cerca de 2.700. A intenção da semana é incentivar o uso de ferramentas de gestão para assegurar o crescimento sustentável dos empreendedores. E nessa semana também tem Feira de Oportunidades em Lajeado, o evento organizado pelo SENAC e conta com palestras, workshop e orientações. A programação é voltada para jovens, estudantes e comunidade em geral. As oficinas são de graça e terminam na sexta-feira. Oportunidade para as pessoas conhecerem as diferentes áreas do mercado de trabalho. Agora, a previsão do tempo. Amanhã o dia pode começar com nevoeiro em alguns pontos da região, mas que ainda pela manhã se dissipam e permitem que no restante do dia o sol apareça acompanhado de nuvens. Em Lajeado, a temperatura fica entre 14 e 22 graus. Em dois Lajeados, fica entre 12 e 20 graus. Já na cidade de Bom Retiro do Sul, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 22 graus. A gente vai para um rápido intervalo e em seguida te mostramos a preparação do Lajeadense para as quartas de final. É em seguida. Voltamos com o último bloco do JU. Obrigado por permanecer com a gente. Há exato um mês do início da SunoFest 2017, a Comissão Organizadora prepara o lançamento oficial que acontece daqui a pouco às sete e meia no espaço Dália Gastronomia, junto à sede da Dália Alimentos e Encantado. Na ocasião, vão ser apresentadas as novidades dessa edição, que vai contar com diversos diferenciais em seu formato e também no cardápio. Além disso, vai haver feira comercial, eventos técnicos sobre a cadeia produtiva de suínos e shows com entrada gratuita. Para participar da parte gastronômica, os preços variam de 30 a 80 reais. A feira acontece do dia 9 ao dia 18 de junho no Parque João Batista Marquesi, Encantado. O Sesc de Lajado recebe a exposição Os Guarani Mbibia. As obras são de dois fotógrafos, trabalho desenvolvido durante 10 anos. Foram 15 aldeias visitadas, 34 mil indígenas. Tudo isso rendeu exposição e livro quadrilingue. As fotografias podem ser conferidas de segunda a sexta das oito da manhã às oito da noite e aos sábados das oito da manhã ao meio-dia no Sesc que fica na rua Silva Jardim, número 135 no centro de Lajado. Falamos agora sobre esporte. O Lajadense se classificou para as quartas de final. Agora, o Alvesu tem pela frente o Pelotas. Decisão que acontece em Lajado. O Lajadense encerrou a fase de classificação em segundo lugar no grupo B com 24 pontos. Nos 14 jogos foram sete vitórias, três empates e quatro derrotas. A gente teve algumas dificuldades, mas poucas em relação ao que a gente imaginava. Depois que a gente teve o acréscimo de alguns atletas a gente conseguiu evoluir, teve mais constância como equipe, teve bons resultados além de bons desempenhos e a gente cresceu num momento importante, numa reta final de classificação. A gente chega com uma moral elevada, com muita confiança, então as dificuldades a gente sabia que encontrar mas a gente soube lidar bem com isso. Teve muito mais momentos bons do que ruins e a gente espera continuar com esse ambiente aqui para poder enfrentar bem essa próxima fase. Classificado para as quartas de final, Alvesu tem pela frente a equipe do Pelotas. A gente tem uma semana inteira para organizar a equipe, a gente está pegando informações do Pelotas. Sabe que vai ser um jogo difícil lá porque é o primeiro jogo desse confronto e é na casa do adversário, então eles vão querer criar uma pressão para ter uma vantagem. A gente tem que ser inteligente em relação a isso. A preparação não vai ser muito diferente do que foi em relação aos jogos passados. Passar informação, trabalhar o que a gente quer e esperar que domingo a gente possa fazer um bom jogo. O time do técnico Bandeira agora treina para conquistar uma vantagem na casa do adversário e garantir a classificação para a semifinal em Lajeado. Até porque a gente conseguiu uma boa classificação, bem de cinco bons jogos. Além de jogar bem, a gente teve bons resultados, isso dá confiança. O que a gente espera é que a gente possa repetir lá quanto Pelotas, trazer alguma vantagem para cá e poder decidir nos nossos domínios aqui no outro domingo para a gente ter possibilidade de passar para a próxima fase. E depois de um longo período de preparação, a LAF vai estrear na temporada 2017 da Liga Gaúcha de Futsal, competição que substitui a Série Ouro. O elenco de Lajeado tem pela frente a Soeva, tradicional adversária. A partida é hoje às 8h15 da noite no Complexo Esportivo da Univates. Dentro de quadra, o técnico Edmilson Bela tem apenas uma dúvida. O pivô Ninho com dores não treinou e segue em treino em tratamento. A LAF deve entrar em quadra com Basílio, Marcelo Giba, Vini Escola, Melo e Gianno. Nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal da Univates ao meio de 15. Obrigado pela sua companhia e boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri